E vamos falar agora de festa, porque começa hoje, vai até o dia 12 de agosto, o Festival do Folclore de Olímpia. A abertura desse festival é hoje a partir das 8 da noite. Hoje, sete grupos se apresentam no Festival do Folclore de Olímpia. Entre eles está o Boi de Nina Rodrigues. O Bumba Meu Boi, brilho da balaiada, surgiu no cenário maranhense como um dos maiores representantes de nosso folclore, resgatando e preservando nossa cultura popular. A apresentação é a partir das 9 e meia da noite. E amanhã tem mais festa. Onze grupos se apresentam no Festival do Folclore de Olímpia a partir das 8 da noite. O grupo folclórico Parafusos do Estado de Sergipe é um deles. Lembrando que a entrada no festival é de graça. Então não perca!